Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, batendo em Bengal e Delhi sozinho, tá? Bengal e Delhi sozinho, quem disse que a gente precisa de alguém? A gente não precisa de ninguém, tá? Não que precisou de ninguém aqui, inclusive deixa eu tirar esses regimentos aqui, não precisa de você, sai daqui, inclusive essa grana aqui, quanto vai pra mim? Ok, ok, eu aceito, Water Shortage, a chance da gente ganhar esse forte aqui é grande, provavelmente até eu voltar aqui eles vão ganhar esse forte aqui também, isso aqui é uma portaria, mas ok, uau, olha a quantidade de rebeliões que eles vão ter que enfrentar ali, 42, Mangás, ok, maravilhoso, vocês já se entregam aqui, não tem nada que eu possa pedir a mais, talvez desfazer aliança com Delhi, essa me parece uma boa pedida e é isso, tá? Quero grana ou reparations, faz aliança com Delhi, é isso, basicamente é isso, deixa eu tirar esses soldados aqui de cima, é importante eu tirar esses soldados aqui de cima, senão eles vão ficar exilados, tá? Deixa eu tirar eles, nós vamos mandar nossa... Pronto, agora sim, vou mandar meu... Meu tratado, perfeito, só isso aqui. Bangladesh tá mandando paz, você consegue mandar paz separada? Olá, galera, uma coisa que eu tava esquecendo aqui, deixa eu repagar todos os meus empréstimos aqui, tá? Vamos repagar os empréstimos, ok. Vamos subir com esses exércitos, nós temos algum manpower, não muito, mas vai ser o suficiente, eu espero que seja o suficiente pra ganhar desses caras. Isso aqui é um lugar com... é um... com três, né? Ok, vai saber... Vou pegar esses três regimentos, vou colocar o centro, você vai pagar. E você vem a combater esses caras. Deixa eu derrubar, importante. Vou só garantir uma... bom, já era, né? Baixo o Tec 5. Oh God, a gente vai perder essa batalha. Esses caras conseguiram o Tec 5 de alguma forma. Filhos da mãe. Meus dois... Nós vamos perder isso aqui, galera. Vamos perder, vamos perder feio. Poder do Flank. Ok, ganhamos. Ufa. Sério, por um segundo eu pensei que nós iríamos perder. Isso aqui vai ser um Stacked Wipe. Agora. Antes de fazer Stacked Wipe... Vou garantir que eu vou fazer Siege nesses dois lugares aqui, é importante. Perfeito. Você pode voltar pra cá. Eu preciso que esses dois lugares me pertençam. Bem importante. E eu vou ter que lidar com essa rebelião aqui de Dele, né? Provavelmente eu tenho que lidar com essa rebelião de Dele aqui. Porque eu não vou conseguir... Tomei aquilo ali, tomei isso aqui, tomei isso aqui. Perfeito. Bom, Dele já tá com 99%. Eu já deveria estar pensando na paz aqui. Um segundo. E aí, galera. Alguma coisa muito estranha tá acontecendo aqui, tá? Porque quando o meu teste... Deixa eu fazer uma paz separada aí com esse cara. Vou tirar ele da guerra. Praticamente eu pedi grana e tudo mais. Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Porque quando eu fiz o meu teste... Se rindo, aqui tem um... Acho que é aqui que tem um forte, não. Aqui que tem um forte. Não, é se rindo, mas... Eu gostaria que Cangra segurasse, tá? Por prevenção, galera. Deixa eu começar a fabricar um clã aqui. Talvez a gente tenha que fabricar clãs nesse cara. Vai ser uma porcaria isso aqui. Mas vai dar certo. Ok? A Transoxiana me anunciou como rival. Ok. Deixa eu reunir todo o meu exército. Aqui. Porque provavelmente... Bom, você já vai lutar com isso aqui? Vamos lutar com esse cara aqui primeiramente. Toma. Toma, guy. 15 Army Tradition. Isso me parece interessante. E o da mercante vai perder 10, ok? Gostou de roubar esse cara aqui rapidinho. Perfeito. Vamos fazer essa siege aqui também. Thank you. Vou pegar essas coisas aqui bem rapidinho. Tech, administrativa. Por enquanto, não. Vou segurar um pouquinho. A Roar caiu. Que é uma porcaria. Eu vou esperar essa... Não quero mais fazer isso aqui. Pelo amor de Deus. É... Uma das coisas que não estou entendendo porquê, galera. É o seguinte. Infelizmente, eu não consigo pegar a Dele. Por nada. Por nada, certo? Isso aqui não é cor... Isso aqui não é cor... De punjab. E isso está me atrapalhando. E eu não estou entendendo porquê. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos retornar todos os cores para punjab. Vou garantir. Retornar todos os cores para punjab. Retornou tudo. Daí agora eu pego isso aqui. É. Eu realmente não vou conseguir chegar em Dele. Oh, Deus. What the fuck? Why? Na verdade, isso é bem ruim. Isso é bem ruim. A sorte que não está no meu controle. Hum... Eu deixei o Mutant chegar aqui primeiro. Isso também não é bom. Mas ok. Por enquanto eu não preciso. Ok. Isso aqui finalmente caiu. Perfeito. Yep. Galera, eu vou ter que pensar um pouquinho. O que nós vamos fazer. Porque... Interessante isso aqui não poder... Ok, pessoal. É o seguinte. Meu tratado de paz vai ser isso aqui. Tá? Isso aqui vai dar... Vai dar bem ruim. Em questão de... 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 De expansão agressiva. Meu Deus, fugiu o nome. Ah... E... E aqui a gente vai ter que tomar um cuidado, tá? Porque aqui vai começar os nossos problemas de expansão agressiva. Como eu disse para vocês. Isso aqui é uma campanha, galera. Que é impossível você não ter problema com expansão agressiva. A expansão agressiva vai ser o maior problema aqui, tá? Dito isso, eu vou esperar mais um ano para fazer essa paz por causa de Gujarati. Assim, Gujarati não entra na coalizão. E eu vou garantir que a minha relação com o Nagaur e com o meu ato seja alta, tá? O resto... O resto é resto. O resto eu tenho tratado de paz ou alguma coisa do tipo. Então, o primeiro cara que eu quero melhorar a minha relação aqui é com o próprio Nagaur, tá? E por enquanto é isso. Eu vou segurar essa guerra aqui por mais um tempo. Isso aqui eu vou passar para a Cangra de novo, para que a Cangra segure para mim. E Lahore, isso aqui. Os caras estão tirando. Não tem muito tempo, né? Por causa desse cara. É... Tudo vai depender desse cara aqui. Mas mais três meses eu acho que a gente já consegue segurar. Vou colocar esse cara aqui para simplesmente continuar fazendo... Pegando esse dinheiro aqui, tá? Fazendo looting nesses caras. Fazendo mais dinheiro. A gente está fazendo uma boa grana. 4.53% bastante coisa. Eu não tenho tanto exército assim, né? Minha manpower está bem baixo. Deixa eu ver uma coisa. Para que eu tenha... Ah, não é isso não. Ela demora um pouco. Eu poderia fazer de Will em vocês. Mas... De Will eu acho que é só quando você está no meu... No meu território, né? Infelizmente, ok. Ah, oh, fucksank. Não. Sai... Não acredito nisso. Que azar. Galera, que azar. Sério. Sério. Que fucking azar. Vamos. Não. O que você está fazendo? O que você está me abandonando aqui? Você tem que... De todos os lugares. O sério que você tinha que vir para cá? O sério. Eu vou ter que derrubar ele para passar o coisa de novo para mim. Oh, fuck. Jesus, crap. Quem é isso? Return to Scholars. Eu quero... Para o legalismo. Com certeza. Filho da mãe. Você vai, meu precioso manpower. Vem para cá, para o upper dub. Isso aqui agora eu vou passar para mim. E... Com esse cara aqui eu vou fazer meu tratado de paz. Ok? Isso tira a Gujarati provavelmente. Nagaur também saiu. Ficou faltando um pouquinho de meu ato aqui. Mas... Meu ato a gente consegue. Deixa eu contar, galera. Vamos ter certeza. Transoxiana não está. Então, Transoxiana conta. Sind conta. Meu ato conta. Baluchistan não conta. Timuridis não conta. Sistam conta. Então, aqui já são os quatro necessários. Então, eu vou ter que melhorar a minha relação com o meu ato sim. Se eu não melhorar, eu terei problemas. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar isso aqui para a Cangra. Cangra, continue segurando isso aqui para mim. Onde está o outro forte? Forte quem dera. Mas esse forte quem? Mas por enquanto está ok. Eu não posso deixar a multa não terminar isso aqui. Porque senão eu vou ter problemas. Na verdade não. Porque eu não vou pegar Lahore. Não. É, tanto faz. Na verdade. Eu me desesperei lá. Eu sei que você quer um tratado de paz. Já a gente vai fazer. Meu Horizont está alto. Perfeito. Mais um tique, por favor. Perfeito. Ok. Eu preciso fazer corna nessas coisas rápido. Eu estou enrolando muito. Deixa eu voltar assim rindo para mim, por favor. Ficando isso. Ok. Agora isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok. E aí? Meu Watt ainda está. Filho da mãe. Mais 56. Ele não me ama mais. Ei, meu Watt. Eu amo você. Sabia? Quer saber? Olha só. Toma grana. Pronto. Pronto. Agora eu posso fazer o meu tratado de paz. Certo? Yep. Pronto. Ok. Obrigado. Legal. Esse forte aqui eu não quero manter ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu preciso começar a fazer core nessas coisas. Isso aqui vai demorar muito tempo para eu conseguir fazer core. Chegar aqui e fazer core. Seria interessante entregar a Sinhind para Punjab. Isso aqui é considerado core seu, né? É Punjab. Isso ali é considerado core seu. Ok. Vamos lá. Eu quero primeiramente pagar o meu empréstimo para o dinheiro que você deve. Para que isso aqui, o Liberty Desire que está lá embaixo. Punjab. Eu vou... Punjab eventualmente vai ser um problema para mim. É um dos caras que eu quero anexar rápido. Eu quero entregar a província de Sinhind para você. Porque aquilo ali é considerado o seu core. Eu quero fazer core aqui. Isso é bom. Eu começo a fazer core aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Não tem muito que eu posso fazer. Eu vou enfrentar rebeliões pesadas aqui. Isso é bem ruim. Os iris, os valiris. E... Doaba também tem que ser meu. Para que eu consiga formar os Mugaus, galera. Olha só. Para formar os Mugaus, eu basicamente, eu tenho Doaba, né? Eu estou fazendo core. E tem dele que está ali embaixo. Mas para eu chegar em dele, eu tenho que fazer core aqui primeiro. Isso aqui vai demorar até 65. Para depois começar a core em dele. O que é uma porcaria? A única forma que eu vejo de remediar isso seria, por exemplo, fazendo esse cara de vassalo. E daí eu conseguiria anexar isso aqui. De outra forma, eu sinceramente não conheço. Ok. É isso. Eu posso aqui. Isso aqui aqui em cima. Estou ok. Ok. Eu quero... Vamos ativar esses fortes. Sinceramente, vamos ativar esses fortes. Espero que não haja... Eu tenho que ficar muito de olho na época que as minhas pazes vão acabar agora. Deixa eu pegar essa tech. Por favor. Vamos trocar meus soldados, por favor. Aqui eu quero deixar... Pode ser o Sérgio mesmo. Não tem problema. Ok. Poderia ativar isso aqui. Tanto faz. Não vai dar tempo de usar isso mesmo. Eu tenho alguma grana ali. O que eu vou fazer é... Talvez tentar ter um de vocês. Não. Deixa eu falar. Próxima tech já está vindo. Perfeito. Aqui eu estou fazendo quanto de grana? 2.83 do Catos agora. Controlo completamente a Street Node. 1.84. Aqui eu consigo empurrar 1.34 para cá. Talvez aqui fosse melhor coletar agora. E aqui eu consigo coletar quanto? 0.18. Quase nada. Eu não sei como... Deixa eu gastar esses favores. Não, deixa. Olha, uma coisa. Se eu declarar guerra aqui, você viria comigo? Você não me quer mais como aliado? Ok. Só para gastar esses favores, então? Eu poderia te trancar como aliado atacando esse cara, né? Eu poderia atacar esse cara aqui e travar ele como aliado. Maybe. Se bem que ele está com menos mil. Ele está com menos mil. Mamelux, quantos favores eu tenho com vocês? Seis ou quem? Daqui a pouco eu terei mais. A Diane, você ainda seria meu aliado? Seria. Acho que é uma boa ideia colocar a Diane como aliado por enquanto. Garantir mais um cara aqui, né? Que vai me proteger. Acho que mesmo que isso me custe um ponto, acho que ainda vale a pena. Eu não quero isso, não quero isso. Simplesmente não quero. Se Multan... Se Multan... Parar de me considerar um aliado, não tem problema. Eu criei meu claim aqui? Não. Perdi minha Spire Network com você? Fala sério. Eu perdi... What? Pera. Eu já criei. Ops. Deixa pra lá. Fizendo com a aqui. A Diane declarou guerra nos Timurides. Ok? Vou pegar essa tech administrativa aqui também. Meu primeiro grupo de ideias, obviamente, vai ser ideias administrativas. Não tem outro jeito de ser. Bom, poderia ser... Poderia ser ideia de espionagem também, pra tentar pegar isso aqui, né? Impacto de expansão agressiva. Não seria uma ideia, pra falar a verdade. Na verdade, não seria uma ideia mesmo. Impacto de expansão agressiva seria gigantesco aqui. Mas até tech set demoraria muito. E eu preciso economizar a técnica administrativa. Pontos administrativos, na verdade. Ah, não, não. Vamos deixar aí, galera. Por enquanto eu não tenho pontos nem pra um nem pra outro. Então, não faz. Deixa o meu horizontal cair ali. Tem que ficar de olho nessas coisas aqui. Deixa eu... Eu vou aumentar isso aqui, tá? Vou aumentar isso aqui, porque por enquanto não faz diferença. E mesmo aqui... Vou aumentar também. Simplesmente que eu quero tentar lidar com o mínimo possível de rebeliões. Ah, eu posso evoluir meu governo. Isso é bom. 15 de menos power a mais ou... 10 de taxa. Menos 10 de influência. Ah, eu quero o Manpower, por favor. Manpower, por favor. Punjabi... É, igual eu falei. Punjabi vai acabar me dando problemas aqui. Multan. Cortou a aliança comigo. Ok, esperado. Se eu atacar ele, por enquanto, o Nagaur... Protege, né? Então, isso tá ok também. Nagaur, não, perdão. É João Pôr. João Pôr é um aliado que eu tenho que me manter aqui. Por enquanto, né? Tem um 94. Que eu vou até melhorar a relação com ele. Pra garantir a relação dele. Esse cara que tá em meu watch, eu posso voltar. Deixa eu continuar. Vez a questão. Quem vai ser o próximo cara que eu vou conseguir atacar? Talvez o próprio de Angladesh? I don't know. Meu próximo tratado de paz que vai cair é dos Timurides, em 63. Já tá bem próximo. E quando cair, eu vou ter que declarar guerra em você. Isso não tem jeito. Deixa eu pegar esses exércitos aqui. Deixa eu consolidar eles. Porque vai ser extremamente caro ficar pagando por eles. Deixa eu consolidar eles. Eu tô bem abaixo do meu limite. Vou fazer mais rendimentos ali. Eu vou tentar não pagar por esses exércitos. Deixa eu fazer mais alguns mercenários. Mercenários. Perfeito. Acho que isso vai ficar bem caro. Tô fazendo 8 Ducatos. Acho que dá pra segurar. Ah, uma coisa que eu não vi é quantos Ducatos eu faço aqui. 0,88. Eu tava empurrando um 34. Mas eu já controlo só 28%. Acho que assim eu faço mais grana mesmo. Assim, de fato, eu faço mais grana. Seu capital tá aqui. Eu acho que você vai ser engolido por a Jean agora, Timoritz. Sinamente acho. Ah, eu tinha que dar um jeito de manter uma paz com esses caras. Quero muito fazer core em DL de uma vez por todas. Perdeu na estabilidade ou reforma do governo. Reforma do governo não tem problema, né? Aqui. Porque eu já acabei de passar meu governo, então. Menos mal. Meu advisor morreu. O cara da produção não seria ruim. O cara do prestígio também não seria ruim. Eu quero o cara do prestígio, eu acho. Assim, o decay de prestígio vai ser bem lento. Isso aqui... O Leoma tá perdendo influência. Perfeito. Inclusive, eu acho que tá na época de eu brincar com vocês, não? Não, aparentemente não. Esse é em 64, ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu vou encerrar porque eu preciso preparar meu próximo movimento, tá? Eu realmente preciso preparar meu próximo movimento pra não errar. Isso aqui é uma campanha que não permite a gente errar, galera. Infelizmente, não permite, tá? Meu nome é o Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.